Esse aqui é um formato de vídeo diferente, como eu havia prometido aqui, nesse vídeo que eu tô deixando aqui em cima. Se você ainda não assistiu, corre lá, que é pra você ver a maneira como eu resolvi destruir o canal. Por quê? Meu objetivo aqui agora é passar o máximo de conteúdo possível pra você e pra qualquer outra pessoa, cujo objetivo é render o dinheiro pra ele sobrar no final do mês. Porque assim, eu tava naquela vibe de falar sobre investimento, e falar sobre investimento é muito importante. Eu acho super importante falar de investimento desde quando a gente é criança. Mas de que adianta eu falar sobre investimento se a pessoa que vai investir não tem nem dinheiro pra isso? A pessoa precisa, antes de mais nada, zerésimo, zerésimo lugar, é ter dinheiro disponível pra investir. Uma vez que essa pessoa tiver o dinheiro, ela vai sim conseguir colocar lá, e aí a partir daí começar a fazer o dinheiro dela, trabalhar por ela, etc. O objetivo aqui hoje é falar sobre finanças pessoais. Por que que o brasileiro tem falhado tanto com finanças pessoais, mesmo com tanto conhecimento disponível que a gente tem aí, né? Isso aí é um problema que os estudiosos da riqueza e das finanças pessoais, eles têm meio que tentado entender. Foi através de um livro que eu li recentemente, eu vou colocar o nome do autor aqui pra vocês, porque eu não lembro de cor, que me gerou um start que eu falei, caramba, mas isso é verdade. Porque a realidade é que os educadores financeiros têm falhado em entender que as pessoas precisam, primeiro de tudo, de uma mudança de mentalidade profunda, 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 profunda. Imagina quando você era criança lá atrás, o que que as pessoas te falavam com relação ao dinheiro? Que dinheiro é um tabu? Que dinheiro é um problema? Que dinheiro é a raiz de tudo? O mal? Que as pessoas são gananciosas por conta do dinheiro e que ele gera uma série de problemas? Mas a verdade é que o dinheiro, ele precisa ser pensado mais como um conforto, né? Mais como um meio de você atingir os seus objetivos. Eu penso assim, imagina que existe uma estrada, e essa estrada, ela é feita de dinheiro. Não é isso? Se você tem pouco dinheiro na sua estrada, ela não vai muito longe. Mas se você tem muito dinheiro na sua estrada, ela vai bem longe, o máximo possível, para que no final dessa estrada você atinja e encontre os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Comenta aqui embaixo. Mas não precisa revelar os sonhos de longo prazo, não, tá? Me fala uma coisa tipo, ah, eu tenho vontade de ir pro Caribe, ah, eu tenho vontade de comprar uma casa. Pode colocar aqui embaixo, beleza? Então, qual que é a concepção que as pessoas têm do dinheiro? Bom, basicamente, tudo isso que eu falei aqui agora, ele vem sendo enraizado na cabeça das pessoas desde quando elas eram crianças. Por isso que eu falei pra você imaginar quando você era criança lá, pra você se lembrar do que eles te ensinavam. E se você for analisar o modelo de educação vigente, né, não só no Brasil, como no mundo inteiro, ele é focado em te ensinar a fazer o dinheiro. Ou seja, você vai aprender ali alguma técnica, e dessa forma você vai utilizar essa técnica pra poder colocar em prática e ganhar dinheiro. Só que em momento nenhum essas pessoas te explicaram o que fazer com esse dinheiro quando ele entra. E aí que começa aquela bola lá dos problemas de finanças pessoais que todo mundo tem. A primeira de tudo é que as pessoas não entendem direito qual que é a concepção delas próprias sobre o dinheiro. Eu vou te pedir pra fazer um exercício mental. Imagina que você tenha muito, mais, muito, mais, muito, mais, muito, mais, muito dinheiro mesmo. Uma fortuna assim, milionária. O que você faria? Pois é, se você respondeu que não sabe o que faria, já denota um claro problema de entendimento financeiro. Por quê? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro O Segredo da Mente Milionária, do T. Rav Iker, né, onde ele fala lá sobre essa questão de você ter um condicionamento mental pro dinheiro. Se o seu condicionamento mental é de uma pessoa que ganha muito, 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 você vai justamente, quando tiver esse dinheiro em mãos, saber utilizar ele. Agora, se o seu condicionamento mental é de uma pessoa que tem pouco dinheiro, né, vamos supor que seu condicionamento mental seja de uma pessoa de 3 mil reais. Então você vai trabalhar ali, consciente ou inconscientemente, pra conquistar apenas aqueles 3 mil reais. É o seu limite, você não vai conseguir mais do que isso, porque a sua mente, né, o seu condicionamento em termos de dinheiro está delimitado nesse valor. A primeira coisa que eu venho te sugerir é que você mude o seu condicionamento mental com relação ao dinheiro. Uma vez que você mudar esse condicionamento, você vai entender e falar, caramba, realmente, até hoje, todas as vezes que eu tinha lá um dinheiro, né, esse dinheiro ia pra quê? Pra pagar contas. E nunca pra ter um conforto financeiro. Vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante, tá? Onde os educadores financeiros têm errado? Como eu expliquei agora há pouco, eles têm errado nesse entendimento de fazer com que as pessoas mudem mesmo a mentalidade, de que elas tirem aquela ideia de que o dinheiro é uma coisa e passe a ser outra. Dessa forma, as pessoas vão começar a encarar o dinheiro de uma maneira completamente natural, né? E uma vez que você encara o dinheiro de uma maneira natural, ele passa a ser apenas mais um dos fatores da sua vida e não necessariamente o mais importante. E é justamente esse o objetivo aqui do canal, que é levar um condicionamento mental pra que você comece a entender melhor o seu dinheiro e só depois que você mudar totalmente esse condicionamento mental é que você vai começar a utilizar todas as ferramentas, né, que os educadores financeiros já passam aí pra você realmente mudar de vida e começar a ter uma prosperidade financeira maior. Por isso eu convido você a fazer parte aqui do Aprender Desempreendedor. Então, ó, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e compartilha com seus amigos, porque com toda certeza esse vídeo vai ajudar alguém, viu? E, ó, se você ajudar pessoas, quanto mais pessoas você ajudar, mais dinheiro você vai ter, beleza? A questão da abundância. Eu gostaria que você fizesse um exercício mental bizarro aqui de novo, ok? Você gostaria de ter muito dinheiro? Se você responde que sim, pra quê? Pensou? A maioria das pessoas responde, pra pagar todas as minhas dívidas, pra quitar todas as minhas contas. É a primeira coisa que a pessoa pensa. E isso volta lá naquela questão do condicionamento mental. Por quê? Se a pessoa já pensa, pô, eu tenho muito dinheiro, então eu vou utilizar pra pagar as minhas contas? Então isso significa que eu não vou ter o meu dinheiro pra abundância. Por quê? Se você está concentrado em utilizar o seu dinheiro só pra pagar contas, você só vai ter dinheiro pra isso. Independentemente da quantidade, se você começa a ganhar 10, 100, 500, 1 milhão de reais por mês, você vai sempre ter contas o suficiente pra que aquele dinheiro seja justamente o que você precisa pra pagar. Vou falar mais adiante, em vídeos futuros, sobre essa questão de viver um degrau abaixo e aprender a ter esse controle financeiro, ok? Por ora, a gente precisa desenvolver uma mentalidade da abundância. Bom, primeiro de tudo, o que é riqueza? Na concepção original mesmo de riqueza, é abundância em qualquer coisa. Se você tem abundância em alguma coisa da sua vida, você tem riqueza. Seja de amor, seja de afeto, seja de amizade e dinheiro também, logicamente, que é o que a gente fala aqui no canal, né? Bom, você sabe o que é abundar? Ó, eu não falei nenhum palavrão aqui não, tá? Abundar nada mais é do que ter abundância. E todas as pessoas que têm abundância em alguma coisa são ricas. Se você tem o objetivo de ser rico de fato, você tem que almejar a abundância e ter sempre um pensamento de abundância, nunca um pensamento de escassez. Quando se fala em crise, cara, a crise destruiu o Brasil, poxa, a crise detonou a economia, isso não existe. A crise, ela nada mais é do que uma forma que as pessoas encontram pra poder justificar os problemas financeiros que elas mesmas criaram. Por exemplo, existem pessoas que estão se dando bem lá nos Estados Unidos, assim como tem pessoas se dando muito mal na maior economia do planeta. Da mesma forma, existem pessoas se dando bem na favela e pessoas se dando mal na favela. Então, assim, não existe esse tipo de desculpa, porque uma vez que você cria uma mentalidade de abundância, ok? Eu vou sempre bater nessa tecla, criar a mentalidade de abundância. Criar a mentalidade de abundância. Criar a mentalidade de abundância, de riqueza, prosperidade, blá, 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 blá. Quanto mais você fizer isso, maior o seu bolo de possibilidades vai crescer e de uma forma mais confrontativa você vai encarar os meios em que você está, entendeu? De forma que você vai se entender responsável pelas coisas e dessa forma você vai começar a almejar cada vez mais ter abundância em todas as áreas da sua vida. E agora, retornando para aquela parte lá do vídeo que eu estava falando, só investe quem, de fato, tem dinheiro disponível. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta você pegar uma pessoa que ganha um salário mínimo, tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos, paga isso, paga aquilo e ainda ter dinheiro para investir. Pô, complicado, hein? Como é que resolvemos essa questão? Muito simples. Existem os três pilares das finanças pessoais que os educadores financeiros têm batido que são as teclas de aprender a gastar melhor o dinheiro que têm, aprender a ganhar mais e aprender a investir melhor. Porque o que acontece? Esse primeiro grupo de pessoas, que a grande maioria dos brasileiros, não sabe necessariamente o que fazer com o dinheiro. Lembra que eu falei daquela questão de quando você era criança, quando você era pequeno, o mundo era muito maior que você, mas você não foi ensinado a como usar o dinheiro, né? E esse é um dos objetivos do canal. Então, por isso, logicamente, se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, ok? A questão de aprender a ganhar mais dinheiro. Você vai encontrar formas através de treinamentos, de ensinamentos, de cursos, de capacitações e blá, 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 aprender novas habilidades que vão te permitir vender coisas, né? Vender seu tempo ou vender uma habilidade para começar a ganhar mais dinheiro. E é através do ganho de dinheiro que você vai tendo que vai te permitir sobrar dinheiro para investir. Lembra? Então, assim, você primeiro, ok, aprende a gastar melhor, beleza. Agora vamos aprender a ganhar mais dinheiro, que é o que a gente precisa, urgente, é ganhar mais dinheiro. Não interessa o que você faz, qual que é a sua profissão, se tem mercado, se não tem. Você precisa encontrar uma forma de angariar mais receita na sua vida. Se você quiser, de fato, ter mais abundância, ok? Uma vez que você tiver essa abundância, né? Quando você tiver subido um degrau a mais, você vai aprender a investir e entender que a rentabilidade do seu dinheiro é importante para você a longo prazo. Por quê? Porque existe uma coisa chamada inflação. Você já ouviu falar? Pois é, a inflação é aquela tal da come dinheiro. Por quê? Uns 100 reais no começo do ano não são 100 reais no final do ano. Porque esses 100 reais, eles se desvalorizam, entendeu? Porque o mercado, ele continua crescendo, então o dinheiro, ele começa o quê? A perder valor. Então, dessa forma, os investimentos, quando bem feitos, quando feitos de uma maneira caprichada, pensada, eles vão te proteger dessa questão da inflação e vão permitir que o seu dinheiro sempre cresça. Só que uma coisa interessante é você pensar em investimento como uma coisa de longo prazo, né? A gente também vai falar mais disso nos vídeos adiante. E uma vez que você tiver essa possibilidade de ter mais dinheiro para investir, você vai começar a aportar ali mensalmente para esse dinheiro ir crescendo ao longo do tempo. Para que o seu eu, lá do futuro, agradeça e fale, nossa, que bom. Que bom que eu tive a ideia genial de colocar esse dinheiro para mim. Me responde você. Lá no futuro, daqui 10, 20, 30 anos, o que vai ter feito mais valor para você? Esse dinheiro que você colocou lá investido ou aquele show do seu artista famoso, tipo Sandy Júnior, por exemplo, que custou 500 reais e ainda tinha fila de tipo umas 40 mil pessoas, que eu lembro. O que vai fazer mais sentido para você? O dinheiro que você colocou lá ou o show do Sandy Júnior que você foi e que... Tá, responde aqui nos comentários. O que você acha? Não que eu seja fã do Sandy Júnior, tá, gente? Eu estou dizendo como um exemplo. E batendo nessa questão de pensamento de longo prazo, eu vou bater nisso sempre, porque, cara, longo prazo é muito importante para quem tem o objetivo de ter abundância na vida, porque você vai, primeiro de tudo, sacrificar alguma coisa, né? Você vai sacrificar, talvez, um final de semana ou dois no mês, você vai sacrificar um rolezinho com os amigos, você vai sacrificar o show lá do artista famoso, porque você vai abdicar, talvez, de um prazer momentâneo para que você se permita ter esse dinheiro lá disponível e te dar liberdade, que é o objetivo principal de todo mundo que tem realmente o interesse em riqueza, riqueza material. Porque a riqueza material, ela vai te dar liberdade. Imagina você não depender mais de um governo omisso como é esse nosso, que está fazendo aí esse estardalhaço todo para uma reforma da Previdência, que, no caso, ela é, infelizmente, necessária para o país, né? Então, você se blindar dessas coisas é importante. E você não vai se blindar daqui 20, 30 anos, porque somente 1%, 1% ou 2% da população aposenta com o mesmo estilo de vida que enquanto estavam trabalhando. E isso é alarmante, porque no futuro nós todos seremos muitos velhinhos, mas quantos desses velhinhos vão ter qualidade de vida? De que adianta a pessoa viver até 85 anos se ela não tem qualidade de vida a partir dos 55? Não faz o menor sentido, né? Viver sofrendo não adianta. Então, por isso é você pensar no seu olho lá no futuro para que essa pessoa te agradeça muito e fala Caralho, que... Eu sou muito foda. Bom, e é aí que entra a parte prática disso tudo. Essa foi uma aula extremamente teórica, tá? Então, assim, não se assuste, porque essa é a primeira. É a primeira aula nesse formato que eu estou testando aqui no canal. Vamos ver se dá certo. Pelo amor de Deus, esse canal tem que crescer. Eu já não aguento mais. A ideia de fazer vídeo, 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 vídeo... E morre na praia. Não adianta, né? Então, assim, eu mudei justamente com a intenção de trazer mais conteúdo. E essa aula, ela é um pouco mais prática mesmo, mas eu vou deixar aqui embaixo três planilhas que eu utilizo todos os meses para controlar o meu dinheiro, para controlar as minhas finanças, saber quanto eu tenho investido. Ok? Eu vou deixar aqui na descrição. Não se esquece de correr lá para conferir. E eu vou fazer uma aula explicando exatamente como que elas funcionam, porque elas funcionam muito para mim. Tem aquela coisa. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Então, por isso, você tem ali que se adaptar ou tentar criar a sua, ou tentar criar as suas formas de ter o seu controle financeiro. Que é o primeiro objetivo. Lembra dos três objetivos? Que é aprender a gastar melhor o dinheiro, tals, né? Muito importante. E isso vai te permitir fazer sobrar mais dinheiro no final do mês. Porque quando você começar a ganhar mais, já não vai mais ter a menor diferença quanto que você ganha, porque vai sempre sobrar dinheiro no final do mês para você. Entendeu? O objetivo aqui dessa aula é te fazer melhorar de vida. Então, por isso, eu vou te indicar aqui alguns livros muito bons, muito interessantes, que vão te ajudar a dar esse start inicial para te fazer mudar a mentalidade e começar a ter dinheiro sobrando no final do mês. Ok? O primeiro livro é O Segredo da Mente Milionária. Então, por favor, leia esse livro. O segundo livro é Me Poupe! 10 Passos para Não Faltar Mais Dinheiro no Seu Bolso. Terceiro livro, Do Mil ao Milhão, do Tiago Nigo. Quarto livro é um clássico. Ele é um clássico dos clássicos das finanças pessoais, que se chama Pai Rico, Pai Pobre. Se você ainda não leu O Pai Rico, Pai Pobre, bom, não tem problema. Eu vou dissecar esse livro aqui ao longo do canal. Eu vou fazer vídeos do tipo sketch como esse que eu estou deixando aqui em cima. Tem uma playlist lá. Corre lá que você vai ver. Tem uma playlist onde eu fico fazendo umas insinuações, umas encenações bem divertidas falando sobre essa questão de finanças pessoais, essa mudança de mentalidade que a gente precisa mesmo ter na vida, né? Então, é isso. Eu agradeço muito que você tenha assistido o vídeo, tá? Peço de novo para que você se inscreva aqui no canal. Te lembrando, por favor, curta e deixa aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui, olha, nossa, você precisa melhorar isso. Ah, não, o vídeo está muito longo. Por favor, diminua. Pelo amor de Deus. Comenta alguma coisa aqui embaixo que eu preciso saber o que você acha, tá? Muito importante para mim. E é muito legal que você tenha assistido aqui o meu vídeo. Se você chegou até aqui, eu agradeço demais. Manda um beijo, tá? O que mais que eu posso falar aqui? Não sei. É isso. Eu agradeço muito que você tenha assistido o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí